Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Cinegrafista de Jesus Bom dia, boa tarde ou boa noite A paz do Senhor Jesus a todos E nesse próximo vídeo você vai aprender como limpar o seu Android por completo Sem aplicativo, ok? Eu disse sem aplicativo Configuração profunda, limpeza completa, sem aplicativo Então roda aí! Ok, agora aqui na tela do seu Android A primeira etapa você não pode esquecer de ir lá no Google Play Ou seja, no Play Store E desatualizar as atualizações automáticas Por quê? Porque senão vai atualizar aplicativo que você não usa e vai encher a memória do seu telefone Vamos lá! Você vai aqui em aplicativos Play Store Na parte superior e do lado esquerdo você clica nessas três barrinhas aí Vai em configurações Nessa primeira opção aí Atualizar aplicativos automaticamente Atualizar app automaticamente O meu já está, não atualizar app automaticamente Você vai clicar aí No seu vai estar Atualizar app automaticamente somente via wi-fi Você vai marcar a primeira opção Não atualizar app automaticamente Marcou vai ficar igual o meu Ela não atualizar app automaticamente Show! A próxima etapa No próximo A próxima etapa Configuração Armazenamento E vai nessa opção aqui azul Arquivos diversos Você vai aqui e pode apagar tudo que tem aqui Sem preocupação Vai clicar em um Vai na parte superior do lado direito Você clica selecionar tudo e no meio apagar Pronto Isso aí também ajuda demais O meu tem pouquinho Mas o seu vai estar cheio Ok? Beleza Próximo passo Você vai vir em gerenciamento inteligente Que está aqui no meio Vai embaixo aqui Clicar em limpar tudo Esse processo aí ajuda muito Galera Limpa mesmo Não precisa usar aplicativo Você usa esses aplicativos aí Que diz que limpa tudo e não limpa nada Entendeu? E esse gerenciamento inteligente aí Realmente é inteligente Ele limpa legal Você vai ver que no próximo Clique ele vai limpar mais rápido Porque Já foi limpo A memória Olha Viu? Show! Agora você vai na pasta de arquivos do telefone Tem telefone que não tem essa pasta Você tem que baixar como o Moto G e tal Já o Samsung Galaxy não Então você vai vir aqui na pasta de arquivos Essa amarelinha aqui embaixo Meus arquivos Vai vir em memória interna E todo mundo sabe que o aplicativo Que ocupa mais memória do celular É o WhatsApp Você vai entrar na pasta dele E o WhatsApp Vai aparecer três pastas aqui Galera Tá uma só Porque eu já fiz limpeza Ok? Vai aparecer a pasta Databases Você não apaga essa pasta de databases Não tá aparecendo no meu agora Porque eu acabei de atualizar Entendeu? Então vai aparecer a pasta base A pasta mídia E a pasta backup Você pode apagar a pasta backup e a pasta mídia Como eu vou fazer agora Eu marco ela Vem aqui no excluir Excluo tudo Caso você queira ficar com seus arquivos aí Como vídeo, fotos Você clica na pasta mídia E abre pasta por pasta E vai selecionando O arquivo que você quer pagar Pra você não perder o seu arquivo Lembrando que antes disso Você vai lá no seu WhatsApp Você responde seus amigos Vê as fotos que te mandaram Os vídeos Pra você não vir aqui Apagar tudo E ficar sem ver o que te mandaram lá Ok? Eu no meu caso Apago a pasta mídia toda E a pasta backup Deixo só a Databases Que é a pasta do aplicativo Pra não dar erro depois Vem aqui Apago tudo Excluiu Excluiu Ok? No meu caso aqui Excluiu rápido Porque eu sempre faço limpeza nele Mas no teu caso aí No caso de vocês Vai demorar um pouquinho pra carregar Porque vai excluir muitos arquivos aí Desnecessário Que fica dentro da pasta do WhatsApp Ok? Então galera Essa parte É a parte dos aplicativos Se você repararem aqui Eu não tenho muitos aplicativos Ó Porque quando o aparelho Vem de fábrica Ou você formata ele Ele vem com um monte de aplicativo E eu desativei um monte de aplicativo Que eu não uso Entendeu? Então você vai fazer a mesma coisa aí Não tá usando Pra que deixar no aparelho De ativado Correto? Então você vai em configurações Aplicativos Gerenciador de aplicações Aí vai vir as abas Baixado Cartão SD Em execução Todos E desativados Isso aqui são os aplicativos Que eu desativei Que tava lá na tela Que eu mostrei pra vocês Que tem menos aplicativo Tá aí o Google Aplicativo do Google Excel Isso aí eu não uso Eu desativei todos eles Caso você queira desativar Você vai vir aqui Em todos Na aba todos Vou fazer a demonstração Aqui pra vocês Deixa eu ver um aplicativo Aqui que tem a opção Desativar Aqui na calculadora Ó Aí vai te dar a opção Pra você desativar Tá vendo? Desativar Aí você pode limpar o cachê Aqui O que o meu já limpei Desativar E você Pode Também Desinstalar Atualizações Tá vendo? Ajuda muito na limpeza Do teu celular O aplicativo Que você não usa Você faz isso Desinstala também As atualizações Só no aplicativo Que você não usa O cachê Você pode limpar Tranquilo Ok? Voltando aqui Muito bem Agora você vem aqui Nos Aplicativos Baixado Cada aplicativo Desse baixado Ele vai te pedir A permissão De você atualizar ele Ele vai te notificar Pra você atualizar ele Né? Por quê? Porque você desativou Lá para atualizar Automaticamente Mas ele vai Te notificar Pra você Atualizar ele Quando ele for atualizado O que que vai acontecer? Ele vai Para a memória Do telefone Correto? Aí você vai vir Aqui no cartão SD Na aba cartão SD Que é o cartão de memória Quando ele acabar De atualizar Ele vai Tá desmarcado aqui Porque ele vai Tá na memória Do telefone E você vai ter Que vir aqui Na aba cartão SD E marcar ele novamente Pra ele Voltar pro cartão de memória Pra mover ele Pro cartão de memória Ó Vou fazer com esse aqui Que eu acabei de atualizar Ó Isboy World Aventure Ó Eu acabei de atualizar ele E ele já foi desmarcado Porque está na memória Do telefone Eu vou ter que mover ele Pro cartão De memória De novo Ó Só tocar nele Olha Vai dar a opção Mover para o cartão SD Antes de eu mover ele Pro cartão de memória Novamente Eu vou voltar aqui Pra explicar um negócio Pra vocês É Os aplicativos Eu vou abrir aqui O Instagram Vou clicar aqui No Instagram Vou mostrar pra vocês Ó Ele vai tá Quando ele tá No cartão de memória Ele vai dar essa opção Aqui ó Mover para o Mover para a memória Do dispositivo Entendeu Você pode chegar aqui Limpar o cachê Embaixo Limpar o cachê Sem problema algum Ok Então vai tá Mover para a memória Do dispositivo Quando estiver marcado E quando estiver desmarcado Aqui no World Adventure Vai tá Mover para o cartão SD Aí você Claro Vai tocar no mover Para o cartão SD Antes você vem aqui Limpa o cachê Ó 32K Bait Já ajuda também Agora eu vou clicar Para mover para o cartão SD Ou seja Mover para o cartão de memória Ó lá Movendo No seu Android aí Vai tá Um monte de Aplicativo Desmarcado Né Aí você vai Mover Ó lá Aplicativo movido Para o cartão SD Já entrou Já entrou a opção Mover para a memória Do dispositivo Ou seja Ele já está No cartão De memória Ó lá Tá vendo Já foi marcado ali Ou seja Tudo que está aqui marcado Já está no cartão de memória Ou seja A memória do seu telefone Vai ficar com mais disponibilidade Muito bem Tá então irmãos Essa configuração Foi completa Tá vendo aí Então O teu Android vai ficar Ó Redondinho Para quem gostou do vídeo aí Dá aquele like legal aí Aperta no botão aí Inscreva-se E aperta no sininho Para chegar a notificação No seu celular No seu e-mail Ok Toda semana Ou a qualquer momento Tem mais vídeo aqui no canal Valeu irmão Deus abençoe Em nome de Jesus Fui Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Amém. Amém.